Série Cidadão do Mundo, episódio 1, chegou o momento que muitos aguardavam, agora é muito importante saber o motivo pelo qual você me segue e me acompanha nas redes sociais. Sei que muitos de vocês me conheceram pelos is, pela musculação, blindagem de mente, estudos, morar fora, gringas, festas, curtir a vida, Tomorrowland, Dubai, Egito, viajar o mundo. Sei que muitos de vocês querem ver curtição e zoeira, mas existe uma parcela considerável de pessoas que estão aqui por sede de conhecimento, sede de motivação, sonhos, realização. É com você que eu quero falar agora, chega! Sei que muitos de vocês querem ver vídeos com gringos e aquela zoeira, eu sei que isso atrai multidões, mas a partir de agora eu só quero falar com você. Você que estará aí do outro lado, assim como eu estava há anos atrás, triste, depressivo, sem esperança, sem saber por onde começar. Eu poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter ficado no Brasil, me envolvido com coisa errada, com vida errada, com drogas, só atraso de vida, amizades erradas, um caminho que tenderia ao fracasso. Como também poderia ter casado no Brasil, poderia ter criado a minha própria empresa no Brasil, ter ficado rico, poderia ter investido meu tempo e dinheiro em algo que me desse retorno no Brasil. Poderia ter feito uma faculdade, me tornado um engenheiro no Brasil e até ser muito bem sucedido, uma vez que eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, e uma das melhores do mundo, com certeza. Poderia ter feito um concurso público, poderia ter construído a minha vida no Brasil. A questão é que eu queria mais. Eu olhava para o mundo com outros olhos e eu já tinha sofrido o suficiente no Brasil. Então eu queria uma vida melhor, mais livre, uma vida digna, uma vida onde eu ia colher todos os frutos do meu trabalho em um lugar melhor, mais saudável, mais seguro. Eu não queria a vida que você tem que pagar por ela, mas aquela vida que você só precisa apenas viver para tê-la. O que eu quero dizer com isso? A qualidade de vida em um país de primeiro mundo é uma qualidade de vida para todos. Óbvio, se você tem dinheiro, você vive melhor. Mas todos têm o direito e acesso a uma vida digna, independente das condições financeiras. Pois bem, sei que muitos de vocês terão objetivos diferentes. O meu objetivo era ser um cidadão do mundo. Para isso, o primeiro passo foi aprender inglês. O inglês é hoje o idioma mundial. E foi isso que abriu todas as portas para mim. Bom, hoje eu vou parar por aqui. No próximo episódio dessa série, Cidadão do Mundo, eu vou te mostrar a importância do inglês. Só que de uma forma muito mais especial. Uma forma que você jamais viu. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero ler alguns comentários que vocês deixam aí no vídeo do YouTube, né? Esses comentários, eles mexem muito comigo, porque, pensa bem, né? Eu estou aqui do outro lado do mundo. Outro fuso horário. Agora é a noite. Você vai provavelmente assistir esse vídeo de dia. Ou eu estou um dia adiantado de você. O fato de a gente estar muito longe um do outro, não impede que sejamos próximos um do outro. E quando eu leio comentários, como os que vocês deixam nos vídeos, eu me sinto muito próximo de você. Eu me sinto muito próximo e me identifico muito com as suas dores. Porque eu passei por muita coisa que você está passando agora. Então, veja bem. Eu vou ler o comentário do A Estética Venceu. Ele comentou num vídeo onde eu falo sobre a ditadura na Austrália. Ele falou assim. Respondeu o meu comentário no vídeo, irmão. Cara, que legal. Eu vou colar aí. O caminho está traçado para a Austrália. Tenho três anos estudados para conseguir recursos suficientes e ainda meter a fluência no inglês. Sou mais um que te acompanha desde o início. No começo, te achei chato pra caralho. Mas não parei de te assistir e comecei a me ver em você, irmão. Até hoje te assisto e serei mais um na gringa. Mais um para somar com outras pessoas que também querem viver fora. Muito legal isso, né? Acho interessante que ele falou que eu tenho três anos estudados para conseguir recursos suficientes financeiros, juntar dinheiro e ficar fluente em inglês. Três anos é muito. Você consegue aprender inglês muito antes disso. Um sinal disso é o curso de inglês que a gente está para abrir aí vagas no dia 6. Dia 6 de fevereiro. Mês que vem agora. Então, olha só. Eu vou ler outro comentário aqui. No mesmo vídeo, tá? O Tiago Oliveira falou assim. Show. Mano, como fazer para ir morar fora na Austrália e arrumar emprego aí? Cara, essa pergunta tem uma resposta muito longa, porque não é tão simples assim. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas não é tão simples de te explicar em um vídeo pequeno como esse do YouTube. É pra isso que a gente tem o treinamento TWS, né? Falando nisso, se você entrar no curso de inglês agora, você vai ter acesso ao treinamento TWS, onde eu te ensino passo a passo como que você vai construir a sua vida no Brasil, atingir a sua liberdade financeira e poder viajar o mundo, tá? Mas, como ir para a Austrália, ó. Primeiro você precisa de um planejamento. Depois de você criar esse planejamento, você precisa começar a juntar dinheiro e, obviamente, aprender inglês. Tá bom, Tiago? E o próximo comentário é o do Alexandre Nogueira. Aquila não teve a sorte que hoje, aos meus 15 anos, estou tendo. Por sua causa, hoje vejo o mundo de uma maneira diferente. Hoje tenho planos para o futuro. Inclusive, estou aprendendo pelo seu curso gratuito, que é o meu livro de inglês, né? Provavelmente. Estou estudando inglês e pretendo, antes dos 18, ficar fluente. Serei, em breve, um BR na gringa. Tamo junto, Aquila. Mente blindada e focada 100% nos objetivos de um dia também poder morar fora. Tamo junto. Mais uma vez, Aquila. É nóis. É nóis, irmão. Inglês é isso, né, galera? Inglês é um aprendizado exponencial, né? Eu ainda vou explicar para vocês isso aí. Mas, ó, o Eduardo Duarte falou assim. Fala, Zé. Tu é completo. Inspiração para muitos. Esses haters aí nunca vão ser fluentes em inglês. Nunca vai regaçar as chicletinhas e nem vai pôr o shape. Amanhã começa o curso de inglês. Ótimo. Maravilha. Parabéns, Eduardo. E, por último, o Black Chris fala assim. Esse no vídeo, né? Seu... É em outro vídeo meu, né? Se tivessem me ensinado isso antes dos 18, hoje estaria muito melhor. Então, vamos ler o comentário dele. Ele fala assim. Ei, Aquila. Estou aqui três horas da tarde, dia 23 de janeiro. Há dois dias do meu aniversário. Fui demitido ontem. Estou aqui pensando nos meus sonhos. Estudando inglês sozinho. Chorando muito. Mas sempre pensando nos meus sonhos. Está muito difícil. Porém, sou do tamanho dos meus sonhos. Uma hora eu consigo. Fala, meu irmão. Eu quero que você tenha muita força. Muita força mesmo. Você precisa ser muito forte nesses momentos. É nesses momentos que a gente entende o quão forte nós podemos ser. O quão blindada a nossa mente pode se tornar. Então, eu quero que você tenha forças. Você vai conseguir um outro emprego. Você vai atrás de um outro emprego. Você vai se planejar. Você vai economizar o seu dinheiro. Você vai juntar o seu dinheiro. Para que daqui a um tempo, você possa investir o seu dinheiro nos seus sonhos. Quero que você tenha a mente blindada. E ó, me chama na DM que eu tenho um presente para você. Pode me chamar, Áquila. Eu sou o Black que comentou lá no seu vídeo. Eu vou avaliar a sua foto, ver se é você mesmo. Eu vou te dar um presente. Pode me chamar na DM. Pessoal, eu quero terminar esse vídeo falando o seguinte. O que te separa você do seu sonho? A única coisa que está entre você e o seu sonho é a sua vontade de realizá-lo. E o que move a sua vontade de realizar o seu sonho é a sua motivação. E o combustível da sua motivação é a visualização. É o quanto você se enxerga naquela posição que você sonha estar. Agora eu te pergunto. Como você me conheceu? Por que você me acompanha? Responda nos comentários. Me manda DM no Instagram. Eu estou sempre respondendo. E outra, se você já sabe a importância do curso de inglês, você já pode clicar no link da descrição ou no meu perfil do Instagram ou nos meus stories do Instagram, porque as vagas do curso Aprenda Inglês Sozinho abrem no dia 6 de fevereiro. Essa será a única turma do ano, sua única chance de começar 2022 aprendendo inglês em 5 meses e ainda concorrer à oportunidade de ter a sua primeira experiência internacional. Concorrer a uma viagem ou intercâmbio com tudo pago e se tornar o cidadão do mundo. A sua hora chegou. Vagas limitadas. Clica no link. Entra no grupo do WhatsApp na lista de espera. E aguarda. Porque esse será o momento de você começar o ano com o pé direito. De uma forma completamente diferente. Longe de tudo que te atrasou no ano passado. Perto de tudo que vai fazer você crescer agora para que você se realize em um futuro próximo.